Olá meus amores, tudo bom com vocês? Está tudo bem mesmo? Tem certeza? Eu fico muito feliz em saber! Hoje nós vamos reciclar esse pote de sabão e transformar nessa princesa mais linda do papai! E nossa também, né? Calma aí! Lembrando que você pode usar qualquer tipo de pote, mas que esteja nesse formato redondo, tá bom? Olha só, antes dos vídeos que você assistir aqui no canal, você sempre marque a sua presença com o seu like, assim eu vou entender que você gosta do nosso canal e deseja manter ele sempre no ar, assim eu me sinto muito motivada a continuar por nós! Se você puder, compartilhe esse vídeo, tá bom? Simbora para o passo a passo? Então vem comigo! Tem aqui esse potinho de sabão, isso aqui era uma garrafa de suco, eu cortei assim para poder fazer a parte do colo dela. A gente vai emendar agora essas duas paradinhas aqui, como só misericórdia do Senhor! E aí E aí E aí E aí E aí É só porque eu não achei a fita pra poder passar tudinho aqui, tá? A gente se vira com o que pode. Já passei o tecido na nata, né? Que a gente faz aí. Quem não sabe fazer a nata, tá escrito aqui do lado. Aqui, ó. Agora eu vou cobrir aqui essa base todinha, tá? Lembrando que esse elástico aqui depois vai sair daqui. Era só pra segurar mesmo. Se tiver outra forma de segurar o potinho aí, faça, não tem problema. O importante é você ter a sua olívia. Não importa como fazer. Enquanto eu tô trabalhando, deixa eu te perguntar umas coisas. Você gosta do canal e do conteúdo que eu faço pra gente? E se eu tivesse que parar de postar vídeos pra trabalhar fora? Você sabia, quando você se inscreve aqui no canal e deixa o seu joinha nos vídeos que você assiste aqui, você está dizendo a mim com toda certeza que você quer que eu continue junto de você, trabalhando com você? Pois é, quando você me dá o joinha nos meus vídeos, o YouTube me paga centavos de dólares por cada ação que você faz aqui no canal. De uma certa forma, é um pagamento pelas aulas que eu posto aqui na rede. E assim eu consigo sustentar a minha família e quando você aprende, consegue sustentar a sua. Não é isso mesmo? Sabe, já são 23 milhões de pessoas que passaram aqui em quase 5 anos. Mas poucas reconhecem essa necessidade de um criador de conteúdo. Eu amo vocês e desejo que entendam essa minha necessidade, que é recíproca. Obrigada a todos que somam comigo. Eu quero sempre somar com vocês também. Agora simbora aí, vamos continuar trabalhando. Nós temos agora a base, a gente espera 24 horas para secar, para a gente vir só modelando. Tá bom? Já secar assim de cabeça para baixo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.